Olha só, você acompanha nesse exato momento, noite de sábado aqui na cidade de Bacabal. E esse indivíduo aqui foi agarrado por populares a informação que estaria roubando aqui no residencial Terra do Sol, viu? E a nossa equipe tá acompanhando aqui tudo de perto a respeito dessa situação aí, rapaz. Olha aí, ó. Diz que tava roubando, tá sangrando aqui, a população linchou ele, viu? E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. O que foi que aconteceu aí, rapaz? Hein? Tu tava roubando aí mesmo? Quer falar o que aí, a respeito disso aí? Diz que tu roubou a mesa, foi? Tu roubou a mesa? Fala de boa aí pro Romarinho. Tu roubou a mesa ali, né? Entra aí. A mesa tava no meio do fim, a mesa tava no meio do fim, rapaz, a mesa tava quebada, né? A pessoa que a mesa tava... A mesa jogada lá, eu fui pegar a mesa. A pessoa que não tinha dono. A mesa tava jogada. Tava jogada. Tava jogada mesmo. Aí tu foi e pegou a mesa. Foi, peguei, tava jogada mesmo lá no meio do fim lá, senhor. E como é teu nome, rapaz? Hein? Meu nome não. Tu mora aqui na Terra do Sol? É. Tu pensava que não tinha dono, né? Não, a mesa tava jogada, né? Jogada, jogada. Aonde? É ali embaixo ali, né? Tu apanhou muito ou pouco? Tava jogada, a mesa tava pro seguinte... Agora foi taca aí pra cima de ti, rapaz. Não foi, não? Taca pra 10, tu pegou sozinho, né? Bora, bora, bora. É. Olha aí, rapaz, ele vai ser levado pro hospital. Como é teu nome? Olha aí, ó. Ele vai ser levado pro hospital. Foi muita taca que ele pegou aqui no residencial Terra do Sol, viu? E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto. A população agarrou esse indivíduo aí. A informação que ele teria roubado uma mesa, né? E ele vai ser levado pro hospital, viu, gente? Porque foi muita taca. Muita taca que ele pegou aí. Vamos falar aqui? Ele vai ser levado pro hospital, ó, Sargento? Positivo. Pra hospital, né? Tá certo aí, ó. O Deus falou aqui com a gente aqui. Vai ser encaminhado para o hospital. E a nossa equipe vai acompanhar tudo de perto. Foi pouco, foi pouco pra ele. Tava roubando, né, gente? Era a escadeira e a mesa. Quantas cadeiras, quantas medas? Foi uma meda e duas cadeiras. Duas cadeiras. Ele é conhecido aqui? É, ladrão fino. Qual é o nome dele aí? Bidonga, bidonga, bidonga não. Como é o nome dele? Como é? É caçador. Ah, rapaz, caçador. Caçador se deu mal. Foi. E aí, rapaz, aqui, viu? A Janete falando aqui com a gente. E o caçador apanhou muito, né? Apanhou muito. Foi muita taca aí pra cima do caçador. Que foi roubar mesa e cadeira aqui no Terra do Sol. E foi linchado aí pela população. E a nossa equipe vai acompanhar tudo de perto. Olha só, você acompanha nesse exato momento o caçador. Peraí, meu filho. Vamos andando aqui. E aí, caçador, o que é que tu tem? Caçador, quer dizer alguma coisa? Caçador roubou lá a mesa e a cadeira, caçador. É verdade isso aí, caçador? Foi por causa da mesa lá, foi caçador? Não roubou lá mesmo? A gente tinha roubado as cadeiras. Tira a camisa aí pra gente ver o que é isso. Fala aí. O pessoal te bateram muito, não foi, caçador? É, caçador. Caçador tá toda... Os que tu é acostumado a praticar roubo lá na Terra do Sol, caçador. Depois de uma confusão lá no... Olha aí, ele tá sendo apresentado, viu gente, aqui na delegacia. Nós iremos entrar aqui pra tentar conversar aqui com o caçador, né? Tá sendo apontado aí como o autor de um roubo de uma mesa, de uma cadeira, viu? E ele apanhou muito, rapaz. Foi muita taca lá pra cima do caçador, né? Vamos ouvir aqui. E aí, caçador, o que é que tu tem a dizer, rapaz? Ei, caçador. Tu atou lá, rapaz? Tu roubou a mesa lá? Teria roubado uma mesa. Tu disse que tava lá jogada, não foi isso? Tava jogada. Tava jogada, né? Tava jogada. Mas o povo tá dizendo lá que tu teria roubado lá? Não, eu peguei a mesa, não teria roubado não. Eu peguei a mesa. Tava lá jogada. Tava jogada, eu peguei. Rapaz, ninguém vai querer essa mesa não, aí pegou. Aí tu ia levando, aí o pessoal foi, te tomaram a mesa, foi? Foi. Aí foi logo te batendo, foi, caçador? Foi. Era quantos lá? Tava te agredindo lá? Uns duzentos. Duzentos? Mas foi muita taca, não foi? Tá sentindo muita dor aí? Dá pra passar no moito. Tomou injeção lá no hospital? Tomou? Tomei, senhor. Medicado. E o que mais lá? O curativo? Curativo. É, nem na cabeça? Foi. Te bateram de que lá, caçador? Não deu pra ver, não. Mas de pau, de ou foi murro, soco? Tijolo. Tijolo também foi? Vixe, rapaz. Muito ataca, né, caçador? É. Caçador, tu mora no Terra do Sol mesmo, né? Com certeza. É, né? O pessoal lá já te conhece. Conhece. Essa informação que não é a primeira vez que tu tenta rouba lá, furta, é verdade? Eu já roubei muito, mas eu não parei com esse bagulho, não roubo mais não. Parou de roubar, não foi? Já faz mais de dois anos que não mexo com isso, mas não. Tu tá trabalhando de que, então, caçador? O trabalho é de juntar babuja pros povos. A juntar babuja pros povos? É, senhor. Aí tu viu lá a mesa lá de bobeira, pensou que tava jogada? É, pensei não, que tava jogada, né? Tava jogada. Com certeza, não pensei não, tava jogada lá. Tava jogada. Aí o trabalho de juntar babuja, papelão, essas coisas assim pra reciclar. Sim, sim. Aí eu vi a mesa lá e peguei isso aí, levando a mesa. Aí a mulher disse assim, essa mesa... Se tivesse que era de alguém que tu não tinha pegado não. Aí a mulher falou como lá? A mulher falou, essa mesa aqui é minha. Eu disse, não, rapaz, que ela tá quebada. Essa tá quebada não. Eu entrei num beca assim, roubei a cadeira. Eu entrei num beca assim e os caras chegaram. Aí os caras rafaram logo pra cima de ti. Era um monte. O Rúlio falou, cadê o papel? Um duzento. Duzento? Agora foi. Foi taca que tu deu, graças a Deus que a polícia chegou, não foi, caçador? Não foi? Não, já tinha parado. Já tinha parado? Já. Vixe, rapaz. Pois tá aí, gente. O caçador, viu, sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal, né? E vai ter que se explicar aí para o delegado. Aqui o sargento, rapaz. Chegando aqui com o boletim de ocorrência. Sargento, caçador aí foi apresentado lá na... Aqui na delegacia. Vamos conversar aqui com o sargento? Bem, fomos informados através do Copom. É que no local chamado Terra do Sol, havia um elemento que havia furtado uma mesa. E os populares lá daquele local estariam linchados lá o moleque. Informação que não é a primeira vez que ele rouba, furta ali na área do Terra do Sol. Segunda informação lá da população, né, sargento? Dizem os populares que ele... Não é a primeira vez que ele fez esse tipo de situação. Sargento, foi difícil lá tirar ele do meio da população, já que ele estava sozinho? Não, não. Até que os populares foram muito educados lá quando... Quando a nossa chegada lá. Foi muita taca lá para cima do caçador, não foi, sargento? Sim, sim, sim. A gente chegou a relatar que ele negou aqui o negócio dessa mesa. Ele disse que a mesa estava jogada e ele ia pegar, mas que não sabia que tinha um proprietário. É a segunda vez que ele vai na casa dessa proprietária, lá dessa mesa. Acostumado já. É só um antigo, né? O sargento como policial? O sargento? Sargento Rodney. O sargento Rodney, viu? Conversando aqui com a nossa equipe. E a casa caiu para o caçador lá do residencial Terra do Sol, viu? Que roubou aí uma mesa, foi linchado pela população, viu gente? Ele disse que estava aí, eram 200 homens em cima dele lá. Teve que ser encaminhado para o hospital e agora sendo apresentado aqui na delegacia. E agora ele vai ficar aí à disposição do delegado de plantão, que vai tomar as devidas providências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho